Nothing more for you, nothing more for you. Eu continuo aqui na querida cidade de Chapados Guimarães, uma cidade realmente gigante, principalmente no turismo, onde recebe todo mundo de braços abertos, e hoje é o cartão postal do turismo em Mato Grosso, um dos melhores do Brasil. E hoje está sendo gerida pelo grande amigo e parceiro Osmar Frônia, que está fazendo um trabalho fantástico de revitalização da cidade, inclusive a praça que está em obra, logo, logo, será entregue para a população. E agora está vindo aí, já começa na próxima semana, o Festival de Inverno de Chapados Guimarães. Um festival de inverno que veio com grandes atrações, uma atração escolhida realmente a dedo e sendo diferencial. E nós vamos bater um papo aqui com o prefeito para ele falar das novidades do festival, das suas ações, que ele está fazendo justamente com a sua equipe aqui na cidade de Chapados Guimarães. Realmente é um prazer ter o senhor novamente aqui no programa Variedades. Meu querido prefeitão Osmar, como é que está a gestão, como é que está esse trabalho maravilhoso, um festival de inverno que vem aí com força total. Os telespectadores do programa seu, muito obrigado. Obrigado aí pela presença aqui em Chapada. A expectativa é muito grande com a Chapada. O que nós temos imprimindo é de revitalizar a Chapada, de voltar uma Chapada que possa atrair os visitantes nossos matogrossenses, dar uma condição de trabalho, renda e bem-estar para a nossa população e também despertar essa Chapada para todo o Brasil, para o mundo, porque é um lugar realmente especial. Nós temos trabalhado nesse sentido, de ser a primeira cidade nossa e a segunda cidade de todos os matogrossenses, de todos os visitantes, seja nacional ou internacional. E a grande expectativa, depois de a gente conseguir voltar a colocar Chapada no cenário de importância como polo turístico, de um município histórico, de um município que tem todo esse potencial, nós estamos aí para a próxima edição do Festival de Inverno. Nós reduzimos um pouco a programação, mas começa dia 21 e 22 de julho, com abertura, depois nós sempre colocamos a nossa programação da Festa de Santana, que é a padroeira do município, e aí dia 27 a dia 6 de agosto, o festival, que todos podem fazer o acesso através do site do Festival de Inverno, que já tem quase 20 mil acessos, com toda a programação, com toda a orientação, com todas as informações do município, do evento, em Chapada. E o que cabe ao prefeito é organizar a cidade, nós estamos aqui organizando o espaço, terminando aqui a organização do espaço do pátio do festival, organizando a cidade, ainda um pouco tumultuada, porque está acontecendo muita obra na cidade e ainda nos preocupa um pouco, principalmente uma obra importante que é a praça, uma obra de mais de 14 milhões, do governador Mauro Mendes, uma obra que tem uma concepção que mantém a história, mas, por outro lado, moderna, revitaliza tudo isso, destaca o patrimônio que é o Santuário de Santana, preserva o seu entorno, preserva as plantas, preserva o traçado, e cria uma novidade, que é a rua coberta, a rua Quincu Cautas, passa a ser coberta, sendo um grande gramur da Chapada, durante o dia e a noite, porque é uma região que tem restaurantes, que tem pequenos negócios, e que vai divulgar muito a nossa cidade, como sendo um destaque essa obra que o governador nos concede. Então, a praça está em obras, nós temos algumas infraestruturas importantes ocorrendo no município, que são as revitalizações e as faltas. Nós retomamos, depois de vários anos, a fazer investimento com recurso próprio, estamos fazendo aqui no Bom Clima, conseguimos várias obras do governo. Então, o importante é despertar a nossa população para a gente nos preparar para se transformar esse grande potencial que nós temos em realidade, trazendo investimentos, trazendo empreendimentos, trazendo com isso emprego, renda e bem-estar. Agora, prefeito, muito se falou naquela praça, que vai ficar realmente maravilhosa, depois a gente vai apresentar até um slide, caso a gente tenha um acesso aí, é de se fazer tipo um karaokê no final de semana, com um coretozinho, com um palcozinho, e os artistas regionais se apresentarem lá para o público que estivesse ali. E aí, cogitou-se também trazer alguns comércios para cá, o João Vietou, para não atrapalhar os que já tem fora da praça, até para não poluir dentro da praça. Surgiu esse comentário, não é, prefeito? Sim, a praça é o grande coração da cidade, a Praça Dom Vunibaldo. Ela já vai ser inaugurada, onde nós vamos fazer uma homenagem a Dom Vunibaldo, que foi um bispo importante na história do contexto de Chapada, junto com o governador, e com a placa e as informações... A praça se chamará Bispo Dom Vunibaldo. Ela já tem o nome de Bispo Dom Vunibaldo. Então, nós vamos homenagear, e como ela tem um espaço grande entre o santuário e a praça, nós estamos preparando, vamos deixar um lugar próprio para esses pequenos eventos e médios eventos. Então, já estamos aí, novamente, com o festival de jazz, com shows de piano, iluminado com LED, com adornos na praça que possa atrair a música, a musicalidade, a orquestra sinfônica da Universidade Federal, alguns chorinhos, algumas bandas, para que aquele ambiente possa concentrar as pessoas, possam, com isso, voltar a dar um fluxo grande no comércio local. Nós queremos também, após a inauguração da praça, porque nós recebemos bastante turistas, e, às vezes, eles estão passeando nos pontos turísticos e não têm tempo de acessar o comércio. Então, após a praça ficar pronta, eu quero provocar uma discussão de aqueles pequenos negócios no entorno da praça se mantenham abertos até as nove da noite. Eu acho que é uma grande ideia, eu acho que fica realmente, estava até comentando isso com um amigo meu semana passada, a pessoa que vem, quando chega nesse horário, fica um pouco órfão, inclusive no festival de inverno, as pessoas, como que vai ter realmente um fluxo muito grande de pessoas, esses comerciantes, como o senhor falou, fazer realmente uma reunião com eles, para que eles permaneçam abertos um pouco mais tempo e já fazer um estoque grande para abastecer realmente eles, para que os clientes não fiquem ali, pô, para onde que eu vou? Porque não tem para onde ir aqui em Chapada se a pessoa quiser comer uma comida, quiser comer um lanche. Então, entre o lanche, às vezes a pessoa não quer o lanche, quer uma comida. Então, acho que isso também seria importante debater com os comerciantes da região, para eles poderem ter a ciência e da grandeza que é o evento, para que eles possam se preparar melhor também. Sim, a praça tem esse perfil. Os turistas que estão nos hotéis e nas pousadas, eles querem conhecer a praça e acessar a gastronomia e também as lojas de lembranças, de roupas. Ele sempre quer levar uma lembrança da Chapada para onde que ele retorna, tanto os brasileiros como os estrangeiros. Então, eu quero ver se nós motivamos isso, principalmente na quinta, sexta, sábado e domingo ou nos finais de semana, começando para a gente dar oportunidade aos nossos turistas acessar não só a praça, mas encontrar ali um contexto de comércio e que eles possam buscar aquilo que eles querem encontrar em Chapada. E levar... Horários estendidos até nove, dez horas. Até nove e sem causar nenhum prejuízo aos comerciantes. Nós temos aqui, durante a praça, tido alguns debates mais eufóricos, mas as obras são demoradas mesmo. Nós tivemos um ano muito chuvoso, agora estão bem aceleradas as obras, então acho que vai terminar. Os nossos comerciantes não deixam de sofrer bastante, tem várias discussões, mas eu acho que nós vamos superar isso. vai ser um grande atrativo, tanto a praça como a Santuária de Santana, que já é um atrativo. Então eu quero entender que os comerciantes vão superar isso, vão ter a sabedoria de usar esse espaço em conjunto com a Prefeitura para alavancar e recuperar toda essa economia e nos oferecer o trabalho dele, o seu negócio, em benefício da população e também dos nossos visitantes. Para fechar com chave de ouro, o senhor teve grandes parceiros que te ajudaram nesse festival que vai ser gigante, muitos dias de show, grandes shows grandiosos, começando, não acho, se não me engano, pelo padre Fábio de Mello, e depois tem uma grande grade de shows aí. Quais seriam os grandes parceiros que realmente agregaram, que puderam realmente fazer com que esse projeto deste ano, já desde o ano passado, já vai fazendo assim com aproximadamente 15, 30 dias de evento, de festa. Quais são os parceiros que o senhor gostaria de agradecer? O festival ocorre desde 1984, foi criado oficialmente pelo governo Júlio Campos. Vale a gente lembrar essa história e que é essa visão. E nós procuramos o governo, o governador Mauro Mendes faz um aporte no festival. O festival tem um custo maior, está na exclusividade da lei que fez o controle orçamentário das festividades em Mato Grosso. Mas nós tivemos essa porta do governador Mauro Mendes destacar esse olhar firme do governador de que evento é importante para divulgar Chapada dos Guimarães e também da Assembleia Legislativa, na pessoa do deputado Max Russe, que também destinou recursos para o evento. Fora isso, nós temos os outros patrocinadores e colaboradores, que nós fazemos um trabalho junto com a comissão, coordenada pelo nosso secretário de governo, Gilberto Mello. O evento vai ser um sucesso. Nós fazemos abertura com o Fernandinho, que é um cantor gospel, com o Fábio de Mello, que é católico. E aí nós vamos para a Semana da Padroeira e depois toda essa gama de grandes cantores. E, além disso, o palco 2 com as apresentações culturais, cantores regionais, da nossa cultura, da riqueza de Mato Grosso. Então, eu quero aqui destacar, sem o governo de Mato Grosso, fica impossibilitado de realizar o festival. Nós também vamos trabalhar agora, esse ano, para buscar a possibilidade de incluir no orçamento do Estado dotações para o Festival de Inverno, tendo em vista que o festival foi um evento criado pelo Estado de forma oficial. Então, nós vamos trabalhar isso administrativamente, politicamente, para que a gente ganhe tempo na sua organização. Quando a gente tem uma dotação garantida, a gente tem tempo para buscar grandes apresentações, buscar também os nossos valores regionais, que é importante. Eu defendo que grande parte desse recurso seja destinada aos nossos regionais. mas vamos fazer um grande festival. Quero convidar todos os telespectadores a estarem chapadas. Nós já estamos organizando a cidade, também a segurança, a limpeza, o abastecimento de água, que é importante, que todo mundo pergunta, para acolher todos os visitantes. Há uma perspectiva de receber, durante esses 15 dias, praticamente, do festival, 150 mil pessoas que vão passar por aqui. Muita gente. É muita responsabilidade, de a gente cuidar da vida das pessoas para que elas possam ter, celebrar com alegria os shows, o passeio, a celebração com a chapada, com o meio ambiente, e levar uma imagem dessa cidade importante de Mato Grosso, que leva sempre essa riqueza de Mato Grosso, leva esse bom governo que no Mato Grosso está passando essa boa fase de grandes investimentos e nós acreditamos e fazemos a nossa parte. Para fechar com chave de ouro, a rede social para o pessoal se inteirar da toda a grade de programação do Festival de Inverno. Qual que é o Instagram? O site é Festival de Inverno. Ao acessar o Festival de Inverno de Chapadas Guimarães, vocês vão ter acesso a toda a rede de comunicação. É isso aí. Festival de Inverno de Chapadas Guimarães. É só acessar que você vai ter acesso. Queria agradecer, prefeito, mais uma vez pela entrevista, pela parceria, conte com a gente, com o nosso programa Variedade. Vamos estar sempre juntos. Você é muito querido aqui e você vai estar junto conosco no festival. E eu convido toda a imprensa também, todas as redes de comunicação de estar conosco aqui esses próximos 15 dias, do dia 21, até o dia 6 de agosto, no grande Festival de Chapadas Guimarães. Chapada é a terra de todos, que todos estejam aqui para contemplar o que todos nós temos de bom para oferecer a vocês. muito obrigado a você, que passa sempre por Chapada, é nosso amigo e nos honra muito de ser esse grande comunicador que você é. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, prefeitão. Chapada é a terra de todos. Sejam todos bem-vindos ao Festival de Inverno de Chapadas Guimarães de 2023. Prefeitão Osmar Froner, para você. Estamos juntos. Nothing more for you. Nothing more for you. What is that? Obrigado.